O homem que lê todas as notícias. Não, não, não. Eu só leio as gordas. É verdade. Mais de 80 personalidades portuguesas lançaram um apelo público assinando uma mensagem para que as vacinas contra a Covid-19 sejam consideradas um bem de interesse comum. Olha, 80 figuras e não há um influencer. Não há um youtuber. Não há um sarcásio. Ninguém fez uma story. Não há um footer. Não há um story. Não querem que isto funcione. É a minha leitura. Não querem. Margarida Corceiro revelou foto inédita de João Félix sem criança. Portanto, a semana passada. Vou assumir. Já pode passar férias na casa de Catarina Gouveia a partir de 190 euros por noite. Lá tiveram a escar. Não a escar. Pois é, era isso que eu ia perguntar. Sim, é com o seno, não é? Seis anos e meio depois José Sócrates sabe hoje se vai a julgamento por corrupção no âmbito da Operação Marquês. Já! Que rápido! Só quase sete anos. Boa justiça portuguesa. Digam o que disserem sobre a justiça em Portugal. A falar sério. Pode ser lenta, mas ao menos funciona mal. É isso mesmo. Mal. Só para termos contexto eu estive aqui a ver algumas coisas que aconteceram há sete anos. Faliu o BES foi aquela fatura da sorte que dava um carro. Não sei se se lembram disso. Acho que alguém ganhou. Não sei. Acho que tinha a gente a ganhar. O Jorge Jesus fez aquela cena de Zepiners quando ganhou o campeonato. E foi o ano do Ice Bucket Challenge. Tchim! Está há sete anos já. Está há sete anos. E o Salvador estava na RFM. Pronto. Estava. Estava. Estava o carácter. Que justo. Fui isto, mal. Muito obrigado. Giriria haver condenações. Que é para pararmos com a corrupção. Que é assim só a coisa mais... Boa sorte com isso. É, boa sorte. Talvez noutra vida. Noutro planeta. Acho que sim. Obrigado, Duarte Pinto Negrão. Obrigado. Adorámos, como sempre. Não são grandes músicas.